E aí, tudo bem? Rodrigo Marcelo aqui falando sobre o concurso da aeronáutica para sargento. Os gabaritos foram publicados e vamos fazer um bate-papo aqui referente ao concurso, tá bom? Então já chega atacando o like e inscreva-se aí no canal. Olha só, sem chororô, beleza? Sem chororô, sem reclamação, não adianta querer chutar o balde, não adianta querer desistir, não é o melhor caminho, tá bom? Então, as provas estão aqui, tô até com a prova aberta, a prova tá aqui aberta, na minha frente, né? Essa prova aqui é de qual cargo? Isso aqui é a aeronáutica, aeronavegantes e não navegantes, a aeronavegante e não aeronavegantes, beleza? A língua tá enrolando aqui. Então é o seguinte, então você que fez a prova, beleza? Você vai baixar essa prova, guarde com você. Você que passou meus parabéns, é isso aí, sucesso. Você que não passou, você que não passou, baixe as provas. Se você está dentro da idade ainda, vai ter outras provas, você vai participar, você vai dar o seu melhor. Tem que pegar essa prova, tente resolvê-la, tá? Tente resolvê-la. Não adianta. Tem pessoas que não passam na primeira tentativa. Pessoas que não passam. Chegam lá no passeio e tentam de novo e passam. É o que mais tem. Você acha que eu sou servidor público hoje, foi assim? Eu fui lá, fiz o concurso onde tô hoje e foi de primeira? Claro que não. Claro que não. O concurso que fiz, ó, pra você ter ideia, eu fiz duas vezes o concurso onde tô hoje. Fiz duas vezes, passei na segunda vez, em primeiro lugar, certo? Então, é o seguinte, não fica choramingando, não fica, ah, pronto, parei de desistir, não é o melhor caminho. Beleza? Pegar a prova e resolver, tá? E, ó, esses são assuntos aqui que são assuntos que você vai utilizar pra outros concursos que você vier participar. Então, você não vai perder nada com isso, tá bom? É importante você acompanhar, calma também nessa hora, né? Muita coisa vai acontecer ainda. Os gabaritos são provisórios, né? São provisórios. Então, nada de ficar no desespero, ah, chutar o balde. Tranquilo? Esse recado aqui é mais direcionado pra galera, né, que não foi muito bem na prova. Mas, assim, vai ter outros concursos, você vai participando. Os conhecimentos adquiridos que você, né, aplicou nessa prova, você vai poder aplicar pra outros. Vai ter outros concursos aí, você vai aplicar pra eles também, certo? Pro outros concursos. E aí, né, você vai até ter um desempenho melhor. Você vai ter um desempenho melhor, entendeu? Isso é, quando você estuda com regularidade. Agora, se estudar de forma zoada, aí fica difícil mesmo, tá? Então, é isso que eu tenho pra falar, tá bom? Acompanha aí os... sempre o site, né? Espera sair o gabarito provisório, vai sair o gabarito definitivo, aí você vê depois. Talvez sua nota pode até aumentar após aí o gabarito definitivo, tá bom? Vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!